E aí galera, beleza? Aqui é minha casa aqui na voz Hoje eu vou fazer a gameplay de um joguinho um pouco diferente Tirei o volante do armário e instalei aqui na mesa E vamos jogar um joguinho de carro aí né Pra trazer um público diferenciado pro canal E particularmente eu gosto bastante de carro também Então sempre que jogar esses jogos Montei meu PC e até agora não tive tempo Eu jogava nas antigas apenas Zoro Track Quando rodava nos PC e nos notebook ruim né E é isso Vou jogar um joguinho aqui chamado Momba Azul Joguinho mecânica muito parecida com a de My Summer Car Vou dar um monte aqui na musiquinha Mecânica bem parecida com a de My Summer Car Você vai conseguir dinheiro, montar um carro Muito louco, deixar ele brabo pra ganhar umas corridas Ou você só correr pelo mapa com ele e sobreviver Da venda de xarope de bordo Ou maple syrup Galera do skate aí deve conhecer aí Maple né, aquela madeira famosa canadense É a mesma pegada né, os caras tiram o xarope lá da árvore Nunca experimentei essa parada aí Porque custa os olhos da cara Mas deve ser ruim pra cacete né Senão você vai estar comendo xarope de árvore Enfim, vou começar aqui o jogo Tinha aberto um save só pra abrir o jogo e ver qual é que é Mas não cheguei a jogar nem 5 minutos Vou botar o nome do save aqui de casa Não vou colocar um modo difícil nem permadesh Porque a primeira vez que eu estou jogando Eu quero um bagulho mais normal né O cara vai ficar morrendo toda hora né Aí tem aqui a intro do jogo Tudo isso daí nas antigas né Nas primeiras versões estava tudo em inglês E agora saiu a tradução pra PT-BR aí Que vai me poupar um trampo danado de ter que ficar traduzindo É basicamente isso O personagem saiu da casa da mãe e mora perto do irmão num trailer E esse aí é o Bazu mano A BMW das antigas BMW dos anos 90 Cheia da armardade Mas tu vê que a BMW do cara é a lasanha móvel né Aqui tem um galpãozinho As instruções aqui eu não vou ficar lendo né Postinho de combustível você pode fazer amizade com o dono Olha que bacana E aqui é as carreiras pra fazer o xarope Do Maple E é isso a introdução Essa musicinha principal eu vou ter que censurar Mas é isso Isso aqui é da hora né Tu já vê a pegada do jogo né A pegada do dev do jogo Tô com o volante aqui mas eu nem cheguei a testar Se vai funfar direitinho Se não funfar eu vou ter que fechar o jogo e abrir novamente Já botar aqui uma camisa azul né Fica trajado Só uma pequena pausa aqui né Voltei aqui mexer um pouco nas configurações de vídeo Tava tudo no Ultra Mas não tava muito Muito instável Tava muito instável né Os frames eu deixei mais lisinho pra deixar no 144 fps Abre o jogo né Já começa aqui no teu quarto Escolhe a blusa Banheira aqui com a porta quebrada né Não tem água Não tem porra nenhuma aqui Banheira sem cortina né Tudo por fazer A gente ia ter que construir a paredinha aqui né Aqui tem um Bagulho de fazer batata né Que é o alimento do jogo aqui Que são os poutines Deve ser Batata com queijo Com coalhada de queijo Qualidade Aqui tem uns Charopinho né Que é a bebida do jogo Tem um PC aqui Tem nada ainda né Começo do jogo Tem um console aqui que Se não estou enganado é pra salvar né Pra salvar é pra jogar um joguinho Que eu acho que passa o tempo né Esse aqui tem um Moedor de ervinha Acho que a gente vai Fazer alguns serviços ilícitos Também né Tá até um arezinho condicionado também né Nesse pôr ligando condicionado no Canadá né Tanto que aparece até uma mensagem né Fazendo 5 graus lá fora Aquele friozinho bom Aquele friozinho bom Aqui tem uma motinha Um quadriciclo Uma água Enfim Dei uma pequena Pincelada sobre o que tem que fazer nesse jogo Só pra não ficar 100% perdido Aqui a cabaninha né Que tem algumas ferramentas Ó Bacana que aparece aqui Que dá pra pintar Que não dá pra pintar né Ó Algumas ferramentas aqui E as listas né Do que precisa ser feito As listas tá em inglês né Aí Faltou uma tradução né O boneco cosp Que ligeira A maioria aqui tem a ver com a BMW Que é a Koenig Vou usar essa aqui pra apertar os parafusos Comprar Uma bomba de pneus Num posto de gasolina Falar com o seu irmão E vender madeira pro seu irmão Que é o irmão Francis né O irmão do personagem é Francis E na noite canadense E aqui tem As coisas do Do açucareiro né Do Sugar Shack Que é pra fazer o xarope Começar a ganhar dinheiro né Porque Eu não sei quais são muitas opções De ganhar dinheiro aqui nesse jogo não E Basicamente é isso Vamos entrar aqui no carro Vamos Começar esse rolê pela cidade Tá ligado que tem um mapa aqui Vamos ver de qual é Dessa cidade aqui Vamos curtir aqui um pouco Com a estrada de terra O motor da caminhonetezinha grita né Uma coisa que eu reparei É que essa caminhonete Ela é péssima de freio e curvo hein Tem ali uma estradinha Deve ser por questão da autódroma né Ó Vacia ali, deixa o carro morre Mas não foi erro do volante tá Não foi nem meu erro não Na verdade eu acho que a configuração desse jogo pro volante não é das melhores Afinal de contas o jogo ainda tá em Em acesso antecipado né Então Pode ser que melhore ainda A gente torce pra melhorar né Tem uma casinha aqui Provavelmente vou ter que abaixar um pouco o som do jogo ali na edição Porque aqui no meu fone o bagulho tá Muito louco aqui o nosso primeiro racha na terra Falou otário Falou otário Me emocionei gente Ai eu capotei o carro Puta que pariu E ai galera Vou fazer um vídeo de um jogo novo aqui Um bom barulho Desbravar terras Canadenses A divisão tá ok Bom galera A moral do jogo aqui é a seguinte né Eu não vou cortar tudo não Porque o bagulho é louco Enfim Vamos lá visitar o nosso irmão né Deve morar aqui por perto Pode que o jogo tá em Francês né Coisas que se passa no Canadá né Lá eles falam francês também Então tem algumas coisas que não dá pra compreender muito bem não O cara não gosta de cortar madeira Então a gente vai vender madeira pra ele né Se ele não gosta de cortar ele terceiriza o serviço né O capitalismo não só mais pura essência É com um super que abastece aqui a caminhonete né Ó a caminhonete é enjoado cara Só com combustível super O bagulho é diferenciado Tá lá Preciso fazer dinheiro hein Tudo é caro aqui no jogo bicho Bomba de pneu 44 conto né Já tô no osso No cheiro No cheiro do cheiro Ó bem ó bem ó bem Contento ué É desboidão ué O que você fez se me pode dar tanto tempo a ter mais outro ué É eu coloquei uns 15 conto ali Não fez nem cócegos no tanque né Aqui tem que vender os Barris de xarope Vou agulhar cara hein Vou agulhar cara hein Melhoramento Garrafa vazia Ah mano os utensílios aqui Joguinho aqui vai ser muito luck hein O cara sabe tudo de xarope e de maple É isso então né O céu sabe chão né Tem que ganhar algum dinheiro antes cara Não dá pra Simplesmente começar vendendo não Os xaropes Tem alguma forma alternativa de ganhar dinheiro aqui nesse jogo né Snack Snack delivery Será que esse camarada aí aceita contratar cara Tô precisando de um dinheirinho hein Chef what's up O cara vende comida pô Take out Procura esse entregador entre as 17 e as 18 Aqui dá pra Ah French fry Dá pra vender Dá pra vender batata pro cara pô Dá pra vender batata frita O cara comprou batata frita Pô legal né Acho que essa vai ser a nossa renda de dinheiro né Porque Tô muito falido Vamos pegar essa roda aqui Tira esse tag Vamos botar a roda aqui na BMW Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Vou pegar Acho que Deve ser esses 4 parafusos aqui de 12 né É isso ai Tô 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 Vender madeiras pro Francis Também tem essa parada Pra ganhar dinheiro né Além da venda lá da da batata e da entrega Dá pra vender madeira né Acho que é assim que eu vou fazer dinheiro cara Vou vender comida e vender madeira pro pro Francis Pra poder comprar o pneu Pra poder comprar um casabumba né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que liga? Nossa, ainda funciona no... Nas teclas. Oh, a mesa automática, né, bicho? Aí... Paciência, né? Tem que fazer... Um rolê e os rachas aí no... No automático mesmo, né, mano? Mas também tá no cheirinho ali, né? Eu vou... Porra, mas aí é muito high-tech, né, velho? Aqui, ó. Oh, legal. Tudo muito bem sinalizado o jogo aí. O Deve tá de parabéns, cara. Que... Se é sincero, quando eu fui jogar mais essa minha cara, eu estranhei, cara. Eu achava que faltava sinalização, tá ligado? Pine logs. Toco de madeira, no caso, eu acho. Objetos perdidos. Minha batata deveria ter vindo pra cá, né? Mas enfim, né? Árvore de meio, pô. Parece tipo de árvore também, cara. Muito louco, ó. Pinheira. Pinheira, né? Eu vou arregaçar aqui, cortar esse Pinheira. Mas também tem uma parada que liga pra mãe, né? 555-2109. Tá bom. Vai limpar o quarto e se achar alguma coisa, ela avisa. Beleza. Pra isso que ligou, né? Pra mãe do boneco. Porra, legal. Dá até pra curtir um somzinho. Eu acho que nem vai precisar do PC, viu? O boneco já tá com sono. Não dormi, né? A gente vai seguir no esquema de funcionar apenas de um dia. Mas até a gente tem dinheiro aí pra esbanjar, né? Então a melhor coisa a se fazer é acordar bem cedo, né? É isso. Mas e pra plantar, cara? Como é que faz, né? Tem que cavar, cara? Tem que cavar. Tem que cavar. Isso aqui dá pra pôr aqui, acho que só com o caminhão né, com a picape ali né. Bom, vou tirar isso aqui, a gente tem duas missões aqui, buscar picape e trazer a pá, vamos botar aqui a serra e a pá, né, pra descobrir realmente como é que planta a árvore. Tem um xarope aqui, vamos lá. Vou trocar já pra câmera interna né. Tá, foi nessa aqui que a batata saiu voando hein. Descobrimos. Acho que ficou faltando uma lenha ali, não ficou não. Cara, ia ser muito bom se a gente achasse aquela batata né. Pô, aí dá pra vender, cada lenha é 5 conto. Porra, mas eu vou ficar rico só com as lenhas. Não é nada né, 5 conto não dá pra nada. Porra, tua garagem tem dois andares cara né. Tem muito espaço pra atividade. Porra, minha casa é um trailer mano. Tá tranquilo mano. Tua realidade é essa né. Você não tá achando aqui esse segundo andar pra tua garagem né, parece que é um andar só mas... Um bad steak. Hum, isso aqui é pra pôr aqui mano, tipo um... Ah malandro, mas isso aqui é muito porra. Agora eu acho que os bagulho não cai mesmo cara. Puta, caiu os bagulho já. Aqui assim, eu vou vir aqui por cima e... Acho que é isso cara. Aqui os parafusos. Acho que é um parafuso 12 né. Tchau, tchau. A gente não vai cair não cara. Tô bem confiante. Mas pode ser que caia né. Aqui... Acho que essa casinha aqui né. Aqui ó. Vamos correr maluco. Tem até as 21 e eu tenho que entregar... Ah tá, aparece ali. Beleza. Aparece onde tem que entregar. Tá tirando dinheiro legal? Será mano? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, é aceitável? Como assim, cara? Dormi aqui às oito e meia. Vamos ver aqueles que o boneco acorda. Três da manhã aí é zoado, né? Vamos lá para o segundo dia de trabalho aqui, uma correria, uma loucura, 4x4 ligada, falta com as metade, cara, tá ótimo. Tomar nossa bebidinha saborosa. E a serra eu vou deixar aqui junto, né? Só para não perdê-la de vista. Bom, depois de coletar essas madeiras, vamos levar lá para o rapaz que vende madeira aqui, né? Eu gosto de receber madeiras, quer dizer, comprar. Está pesado, velho. Está maluco. Estava acelerando mais que isso, porra. Vamos ver de dinheiro aí que entra. Porra. Entrou um dinheiro bom, hein? Vai lá. Tchau, tchau. E aí, tchau! oito conto porra nosso irmão falido lá paga cinco é que a lenha é tem um porém pra cortar a lenha um tronco vira duas lenhas dez conto a gente saiu fazendo preju aqui né beleza tava a lenha da experiência eu acho que tava pesado não é uma picape lá no posto também a picape o osso vou comprar aqui a nossa bomba que aí a gente vai poder andar de BMW eu acho vamos lá como é que eu uso aqui a parada não é esse está 25 será que tem as instruções na porta é que aí ia ser massa não é que tem isso aqui vou usar dá pra meter aqui não aí ó porra ficou irado demais cara vai ter na frente também vou ver automático não precisa estou precisando da embreagem vou tomar uma pena aqui vou tomar uma pena aqui é isso é isso luz da ABS qualidade eu estou fazendo os comandos no volante aqui no câmbio estou achando que estou de manual malandro o carrinho é da hora de dirigir depois vai ter que fazer um botão para o freio de mão porque a situação aqui é ficar abaixando ficar abaixando a câmera toda hora para fazer drift se for o caso não vai rolar aprender a fazer drift no mobo azul é isso passou a estrada de terra o carro vai mostrar o potencial dele né eita filha a culpa é sua a culpa não é minha não o que é isso camarada folgado não irmão tem que voltar de qualquer forma como é que eu fui me esquecer disso cara ai irmão Leandro é zulado né tem que voltar para casa cara senão eu vou acabar morrendo não trouxe nenhum videogame para salvar aqui né correu o tempo até amanhã olha chegou na reserva eu achei é chegou na reservinha não estou acostumado a fazer um vídeo falando comentando talvez tenha ficado uma bosta mas é o primeiro vídeo nesse formato estou me adaptando ainda vou me adaptar e o processo leva tempo né espero que não tanto tempo assim né e espero ter entreitido de alguma forma aí vocês agradeço desde já pela companhia por todas as visualizações dos outros vídeos né me motivaram a continuar e seguir em frente e espero que vocês gostem desse novo tipo de conteúdo que vai estar sendo feito a partir de agora e vou assistir depois ao próprio vídeo vou ver onde eu posso melhorar e para ficar um conteúdo mais dinâmico né um conteúdo que seja de certa forma que seja bom de assistir né porque porra não tem nada mais chato que tu ver um vídeo do maluco que fica falando grosera entendeu agradeço a todos que assistiram meus conteúdos até aqui desde as lives até os conteúdos que eu fazia no play 5 espero que vocês gostem desses novos conteúdos que vão vir né desses novos gameplays de jogos de computador jogos de que exigem volante enfim eu vou estar tentando diversificar aí vou dar uma progredida aqui no jogo em off né ganhar dinheiro trabalhar e e é isso vou guardar os eventos principais pra fazer em gameplay né a construção do açucareiro lá do sugar shack aqui da garagem né os upgrades na BMW os upgrades na camionete mas o o grinding né o trampo pesado eu não vou dar tanto foco assim na gameplay mas é isso espero que vocês tenham gostado valeu falou e fui tchau 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 tchau